O que é isso? A gente vai sacar a arma dela. O outro vai deixar na frente dela. A bolacha que é isso aqui, você não tem. O promulto, o busco, o promulto. O bom! Relaxa, relaxa. Vamos lá, vamos lá. É no curso? A arma dele travou. É, a arma dele travou. E o outro fica em cima. Olha o carro, ele tá colocando aqui, olha. Nessa hora ele fala que é atingido. Que caramba! Não sabe nem quando correr. Não é nada. Olha a arma no chão. A cara não toca. A cara não toca. O carro não sabe mais ninguém, né? É. É.